Agora, 2h44, agradeço a Viviane Abreu pelas informações e olha, Guarizo, acaba de sair também a informação que o relator desse projeto, que é o senador Rodrigo Cunha, pretende tirar da proposta de hoje esse trecho específico que prevê a retomada aí da taxação para as compras internacionais de até 50 dólares, chamada de taxa das buzinhas. Segundo o relator, o tema deve ser tratado aí de uma forma apartada, ou seja, em outra proposta exclusiva para isso. Só que não há ainda uma previsão aí de retirada, nem de quando o Senado deve discutir o tema. Então, por hora, segue aí na pauta de hoje, mas deve ser retirada da discussão do Senado. Mas a discussão, ela não acaba, por mais que seja tirado hoje da votação. Nós estamos ao vivo com o professor de Economia, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas, Eli Boruchovistios. Professor Eli, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Guarizo, boa tarde. Prazer estar falando com você. Olá, Thayla, boa tarde. Bom, acabou de sair da votação. Isso não significa que ainda não tem polêmica, né? Vamos começar falando sobre a taxação, se ela acontecer. Claro que a gente pensa, em primeiro lugar, num protecionismo para a indústria nacional, né, pra poder concorrer, porque uma blusinha, já que é o exemplo, que vem da China, ela vem muito mais barata do que sendo produzida aqui no Brasil. Pra economia, vai fazer diferença se houver a taxação ou não? Olha, essa é uma discussão bastante interessante pra gente fazer, mas assim, a gente tem que entender que existem duas situações no que diz respeito à indústria nacional, tá? A primeira coisa é a gente comparar a aquisição desses produtos provenientes do exterior, normalmente eles vêm da China, mas vamos falar do exterior, pode vir de qualquer outro lugar, e a gente comparar com a indústria nacional, aquilo que está sendo produzido aqui. Quando a gente tem produção nacional, e aí, obviamente, vai depender do sistema tributário que a empresa vai dar, se ela pode estar no lucro real, pode estar em lucro presumido, se tiver no lucro presumido, ela vai pagar, em média, chutando em impostos, alguma coisa aí na casa de 20%, 25%. Se tiver no lucro real, vai pagar, em média, 30%, 35% de impostos. Agora, o que tem muita gente discutindo é a relação com essas empresas fazendo a importação. E aí, nesse caso, a gente pode falar em aproximadamente 80%, 90% de impostos. Então, a gente precisa entender do que é que nós estamos falando, do que é que nós estamos comparando. Se eu estiver comparando só com a indústria nacional, está muito próximo da realidade considerando esses 20% adicionais aos 17% que já existe aí de CMS. Agora, se eu estiver comparando uma importação direta, portanto, nós, pessoas físicas, comprando as blusinhas lá no exterior por meio desses websites, principalmente os chineses, e aí, realmente, a discrepância é grande, porque vamos imaginar que, para eu fazer uma importação, eu vou ter que pagar o trader, eu tenho que pagar a capatazia, que é a movimentação dos containers nos portos, eu tenho que pagar a fumigação, principalmente, se vier da parte oriental do mundo, eu tenho que pagar seguro, eu tenho que pagar o frete, taxas alfandegárias, aí, realmente, a coisa muda de figura. Então, precisa entender o que nós estamos comparando, indústria nacional ou nós estamos comparando essas empresas que estão fazendo as importações e aí estão comparando com a importação direta, são coisas diferentes. Professor Eli, boa tarde, mas e quando a gente fala, por exemplo, do consumidor, né, aquele que vai, de fato, comprar aí uma blusinha, alguma roupa, uma compra aí, já até, por exemplo, 200 reais, vai saltar para 240 reais a nível de comparação, se essa proposta for aprovada. Isso, de certa forma, também, não desestimula a compra, não acaba reduzindo, também, o poder de compra desse consumidor, que, de repente, se beneficia, né, desses sites aí, com preços mais atrativos? O que eu acho interessante é que, assim, a gente discute muito a questão de colocar tributação, mas a gente discute muito pouco o tirar a tributação, porque a gente paga muito imposto no Brasil. Nesse momento, a gente está passando por um período de transição dos impostos sobre consumo e aí a gente tem que lembrar que tem imposto sobre renda, tem imposto ainda sobre propriedade, mas o imposto sobre consumo é o maior volume que a gente tem no Brasil, então, talvez por isso tenha sido dado a prioridade. mas, ainda assim, a gente está falando possivelmente nas maiores taxas do mundo, né? Então, assim, a gente está pagando muito imposto. Agora, é óbvio que, se a gente for considerar que as pessoas financeiramente menos favorecidas tinham a possibilidade de adquirir produtos eletrônicos, vestuários e, enfim, objetos, ainda que sejam supérfluos, né, por zero de imposto, começa a pagar 17% a partir de agosto de 2023, com 17%, agora bota mais 20%, então, assim, eu estou falando em 40,4% de impostos. Então, se a gente for olhar sob a ótica tributária, faz todo sentido você manter uma proteção em relação às empresas brasileiras. Agora, sob o ponto de vista social, aí não, vai prejudicar demais. E nós estamos vivendo um momento de alta taxa de juros, o mercado já sinalizou que deve fechar o ano com pelo menos dois dígitos, não mais de um dígito. Isso significa que, para o brasileiro, parcelar suas compras vai ficar mais caro. E aí, o que acontece? Quando você coloca mais imposto nessas compras, até hoje, R$260, mais ou menos, né, se a gente fizer o dólar a R$5,20, são R$50 aí que a gente está podendo importar nessas condições, vai reduzir o poder de compra de uma população que já está com dificuldade. As pessoas não estão conseguindo sequer colocar comida na mesa. E aí, a gente vê, quer dizer, todo um cenário econômico que não é dos mais favoráveis. Assim, o governo parece desesperado por botar dinheiro no caixa porque está gastando mais do que deveria. Isso significa, então, até em cima da pergunta que a Tayla fez, uma queda no consumo, não uma transferência de produtos. É mais ou menos isso, assim que a gente pode resumir, professor? Olha, Clarizo, particularmente, eu entendo que a população talvez mantenha as compras, mas se individe mais. A gente já tem uma taxa de inadimplência altíssima no Brasil, a população altamente endividada, mas as pessoas não vão deixar de comprar, as pessoas precisam comprar, as pessoas precisam consumir. Então, se houver uma redução, eu particularmente não acredito, assim, numa redução drástica. Eu imagino que haverá, assim, um aumento da população endividada e inadimplente, o que é muito ruim para a economia. Ou seja, o impacto econômico aí pode ser negativo, né, professor? Até porque a gente está falando aí de grandes sites, né, famosos, tanto de eletrônicos quanto de roupas. Tem uma lista aqui, inclusive, dos sites que hoje fazem o envio com aquele programa Remessa Conforme da Receita Federal, que não taxa essas compras aí abaixo dos 50 dólares, né? E aí isso inclui roupas, eletrônicos, enfim, e infelizmente, internamente, o mercado não tem preços tão competitivos para o consumidor quanto esses sites, né? É, essa, Tayla, eu acho que é a discussão que precisa ser feita, né? A minha pergunta é, será que os produtos que vêm da China, eles estão muito baratos e a gente precisa proteger o mercado nacional aumentando impostos? Ou será que os produtos nacionais não estão competitivos em função da carga tributária que a gente tem? Aí a gente tem também as questões voltadas ao trabalho, então, a gente precisa pagar os seletistas, os funcionários custam muito caro hoje para as empresas. E a gente está vivendo um momento, assim, de aumento de inflação no Brasil. Então, particularmente, eu entendo que, de qualquer forma, para a economia é ruim. Não acho que as empresas nacionais vão vender mais, não acredito que isso vá acontecer. Aumentar a carga tributária de importação de produto da China não vai fazer com que as empresas nacionais vendam mais. E eu acho que é muito ruim para a população menos favorecida, as pessoas mais pobres que precisam consumir, precisam ter o seu produto e, assim, vão ter um pouco mais de dificuldade. Agora, eu acho que é importante a gente dizer... Desculpa, Taylan. Não, professora. Eu queria comentar que o que se alega, né, por essas empresas nacionais em termos de competitividade é que muitas pessoas que fazem a revenda aí de roupas, eletrônicos, fazem várias compras hoje abaixo dos 50 dólares para que não haja essa taxação, mas, no fim, revendem esses produtos, né? Nesse sentido, pode haver algum impacto positivo, né, acabando com esse modo aí de compra? Olha, esse tipo de trabalho existiu, assim, muito fortemente no passado porque as pessoas desconheciam essas lojas. Hoje, todo mundo conhece essas lojas, todo mundo sabe como usar o aplicativo no celular, todo mundo já compra direto. Então, eu acho que nós não estamos nos referindo numa competição de pequenos importadores que vão fazer importação para poder abastecer o mercado interno. Eu acho que a relação é uma importação direta, utilizando os aplicativos, utilizando esses sites, versus esses grandes players de mercado que fazem importação para a venda nacional e, aí sim, pagando todos os impostos, todas as tarifas alfandegárias e por aí vai. Mas o que eu ia dizer aqui, Thayla, se você me permitir, é que, assim, uma das preocupações que a indústria nacional tem, e aí sim a gente tem que concordar, é que vem muito produto falsificado, vem muita coisa ilícita de fora. E aí sim a gente precisa ter uma atenção redobrada, mas, desculpa, não são os 17%, mais 20%, portanto, não é a tributação que vai inibir a venda ou a compra de produtos ilícitos ou produtos que normalmente são descaminhados. É, exatamente, dá para entrar o produto sem passar pela taxa, exatamente por ser produto pirata. Para empresas que dependem de insumos importados, isso não muda, professor Eli, porque, no caso, se vai comprar uma peça, por exemplo, automotiva, que custa menos de 50 dólares, mas ela tem que chegar em uma quantidade grande. Então, para grande indústria, isso não faz diferença nenhuma. Não, isso não vai fazer nenhuma diferença, inclusive, acima dos 50 dólares, como foi dito aqui anteriormente, de 50 dólares até 3 mil dólares, continua o imposto de 60%. Eu já fiz algumas importações diretas no passado e, assim, 60% já pesa demais. Esses grandes importadores pagam, inclusive, um pouco mais, mas, considerando o volume de importação, de fato, não vai fazer muita diferença, não. É, professor, inclusive o relator aí do projeto, né, senador Rodrigo Cunha, comentou que não é o momento ideal, né, que não é taxar as luzinhas que vai melhorar o país de uma hora para outra. A declaração que ele deu hoje à tarde, afirmando que deve, então, tirar essa proposta, o trecho, né, dessa proposta aí da votação de hoje no Senado, quer dizer, exatamente isso que o senhor disse, né, socialmente o impacto será muito grande se, de fato, isso for aprovado em algum momento, né, professor? É, porque essa é uma medida bastante impopular do ponto de vista político, principalmente quando a gente está falando de um governo que, assim, busca atender as minorias ou busca atender as pessoas com mais dificuldade financeira. Agora, a gente tem que entender que o governo está numa situação bastante complicada. Se a gente for avaliar o déficit fiscal dos últimos 12 meses, e aí eu estou pegando março a março, né, que é a última informação que a gente tem por meio do Banco Central, a gente tem um déficit primário aí de R$ 273 bilhões de reais, e se a gente for colocar os juros e a tendência a aumentar, porque a taxa básica de juros não deve ceder, a gente está falando aí em R$ 750 bilhões de reais em déficit nominal. O Brasil está com uma dívida de aproximadamente aí 87% do PIB, então é bastante preocupante, o governo precisa de dinheiro para conseguir honrar os seus compromissos. E a gente tem aí um problema seríssimo, uma bomba que deve continuar estourando, que é a bomba previdenciária. Infelizmente, a reforma não resolveu todo o problema que precisava resolver. O governo está com um problemaço na mão para resolver, e aí é esse desespero de botar a mão no dinheiro e taxar onde é possível. Mas, de fato, é bastante impopular, isso é muito ruim para aquelas pessoas que estavam acostumadas a fazer as suas comprinhas, os seus achadinhos, e agora o achadinho vai ficar bem caro. É, vamos esperar que isso não mude, né? Quero agradecer o professor Eli Boroschovicius, professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas pela entrevista. Obrigado pelos esclarecimentos aqui para a gente, professor. Boa tarde, um abraço. Obrigado, um grande abraço a vocês.